Olá, gatas! Tudo bom? Tudo bom, gente? O vídeo de hoje será Papo com Maquiagem, que é um quadro que já faz um tempo que eu não faço aqui e hoje eu resolvi trazer de volta, de volta, meio que de volta esse quadro que eu gosto de fazer, que é Papo com Maquiagem, né? Vou fazer uma maquiagem aqui bem básica mesmo, como todos já sabem. Eu não sou maquiadora, não estou aqui para fazer tutorial de maquiagem, estou aqui para fofocar um pouco. Embora não seja o meu forte fofocar, mas hoje eu quero fofocar sobre mim. Quero contar uma historinha aqui para vocês hoje. Mas deixa eu preparar aqui, pegar as makes, né? Preparar os olhos antes de começar. Vou falar sobre fatos da minha infância. Será que alguém aqui já passou por isso? Será que alguém aqui já foi assim? Gente, é o seguinte. Quando eu tinha cerca de uns 3 anos, eu acho, não sei se era 2, 3 anos. Tem gente que não vai acreditar, mas eu me lembro de coisas que aconteceram quando eu tinha 1 ano e meio de idade, 2 anos de idade. Eu lembro de algumas coisas que aconteceram quando eu tinha essa idade. Então, eu vou falar aqui para vocês 3 fatos que eu me lembro de quando eu tinha uns 2, 3 anos de idade. Enfim. Deixa eu preparar os olhos aqui. Eu soube a cega sem falar um pouquinho, porque se não, me embanana um pouco. Quando eu me lembro de um dia, acho que meu irmão tinha acabado de nascer. E eu me lembro que quando ele chegou em casa, eu fiquei com um pouco de ciúme, porque eu era a mais nova, né? Antes dele ter nascido, quem era a mais nova era eu. Então, dizem que é normal uma criança, quando ela recebe um irmãozinho, ela sentia um pouco de ciúmes, né? Fica um pouco, se sentia um pouco deixada de lado. E eu me lembro que eu tinha parado de mamar na mamadeira, não amava mais na mamadeira. Daí eu vi o meu irmão mamando. Eu me lembro que eu vi ele pequenininho, um cisquinho em cima da cama. E eu sentia o cheiro da mamadeira dele. Eu ficava com vontade de pegar a mamadeira dele e mamar. Eu lembro que eu ficava um tempão olhando ele mamando, né? E a mamãe me vigiando. Ela vinha toda hora ver o que eu tava fazendo, se eu tinha pego na mamadeira dele. Ah, eu ficava de olhinho. Enfim. Só que eu nunca tomei, simplesmente eu senti vontade de voltar a mamar. Então, dizem que isso é normal, né? Crianças, às vezes, quando ela recebe um irmãozinho e ela não tem, assim, muita idade, uma criança bem novinha, ela começa a querer agir como um bebê. E eu me lembro que eu comecei a querer voltar a mamar de novo, eu queria chupar bico. Eu não lembro se eu chupava bico, só sei que um dos fatos que eu lembro que eu comecei a querer fazer... Eu lembro que uma das coisas que eu comecei a querer fazer de novo foi na mamadeira, porque o cheirinho, nossa, aquele cheirinho, lembro até hoje, gente, a vontade que eu sentia, quando eu sentia aquele cheiro delicioso da mamadeira, que eu me lembro até hoje. Até hoje eu nunca vi em nenhum lugar, nem mingau, às vezes eu vou fazer o mingau que minha mãe fazia na época, pra poder matar aquela vontade, né, de tomar aquele... aquela mamadeira, né, que eu quis tomar e não tomei. Minha mãe não deixou eu voltar a mamar, a mamadeira. E eu fiquei com isso dentro de mim, até hoje eu sinto aquela vontade... Eu sinto, aliás, eu lembro daquela vontade que eu tinha e do cheirinho da mamadeira, do mingau, do bico da mamadeira. Nossa! Até hoje me dá, tipo, agora a boca. Que estranho, gente, que passou tantos anos, tantos anos e eu lembro disso, eu nunca mais esqueci. Como que pode? E outro fato também que eu me lembro, que eu era bem novinha e meu irmão tava recém-nascido. A gente morava numa casa rural, né, que era uma roça, e tava chovendo muito, 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 muito. E a janela, o berço do meu irmão ficava embaixo de uma janela. E essa janela era de tramela, não sei se muitas daqui não devem conhecer. Tramela é um negocinho de madeira que faz comprida assim que você vira e pra fechar a janela pra ela não abrir. E eu lembro que tava trovejando, ventando, relampejando. Relampejando ou relampejando, gente? Relampejando, 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 relampejando. Não sei, enfim, tava dando muito clarão, né, dos relâmpagos. E a janela tava balançando, 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 muito forte, muito forte. E eu tinha chamado a minha mãe, né, pra ver. Eu não sei se ela, se eu pensei em chamar e não chamei, ou se eu chamei e ela não ouviu. Só sei que, de repente, a janela abriu e foi em cima do meu irmão, assim. E ele é mais novo que eu, três anos. Então, quando isso aconteceu, eu tava pra fazer três, eu já tinha três anos. E foi aquela chuva em cima do meu irmão. Eu só lembro dele levantando, assim, levando aquele susto. E levantando as perninhas, a mãozinha, assim. Aí a minha mãe veio correndo. Desde então, dessa chuva que ele tomou, ele pegou bronquite. Outro fato que eu lembro. Hoje, eu acho que ele não tem mais bronquite, assim. Nunca teve mais ataque na infância que minha mãe passou muito a ver com ele, com esse problema. E eu falando aqui sem parar, eu não tô me maquiando. Então, a sua da cereja já está feita. E um outro fato que eu me lembro, também, de quando eu tinha três anos de idade, foi que eu comecei a fazer umas artes. Bom, eu acho que aí eu tinha três anos, porque eu não me lembro de eu andar. Eu me lembro que eu andava arrastando o bumbum no chão, isso eu me lembro. Mas andar, assim, trocando os passos, eu não lembro que eu fazia isso. Então, eu lembro que eu engatinhava. E lembro, também, que eu arrastava o bumbum no chão pra poder sair do lugar, ir pra outro lugar que eu quisesse ir. Eu lembro que minha mãe estava na cozinha. E a minha irmã, desde novembro, minha irmã é um ano mais velha do que eu só. Só que a minha irmã, ela sempre foi mais madura do que eu. Assim, ela era uma criança que gostava de ajudar a minha mãe. Ela queria ser grande. Então, assim, ela ajudava a trocar a falda do meu irmão, ela ajudava a lavar, ela queria fazer coisas de gente grande. Ela sempre foi assim. E eu já era mais bebezona, mais, assim, atrasadinha, vamos dizer. Então, eu lembro que ela estava na cozinha com a minha mãe, não sei se a minha mãe estava fazendo almoço, não lembro o que é. E eu lembro da minha irmã ter vindo onde eu estava e chamou minha atenção. porque ela viu que eu estava querendo mexer na tomada que tinha lá. E minha mãe sempre zangava, né? Então, ela fazia, ficava imitando a minha mãe, tentando cuidar de mim e do meu irmão. Eu lembro que eu peguei o prego, não tinha ninguém mais, né? Eu lembro que minha mãe veio e me tirou de perto da tomada e me arrastou para o meio do... Era uma copa, né? Copa é sala de jantar. Naquela época, a gente chamava... Foi conhecido como copa. Daí, ela me tirou de lá, da tomada, e me puxou para o meio da sala e me deixou com uns brinquedos, umas coisas assim. Não lembro bem do que... Só lembro do que ela me tirou de lá. Aí, eu lembro que ela saiu, ela chamou minha atenção, falou que não podia mexer. E ela saiu de perto e voltou para a cozinha e continuou a fazer o que ela estava fazendo. Aí... Eu esperei ela despistar, ela esquecer de mim. O que eu fiz? Eu peguei um prego, não sei onde foi que eu arranjei esse prego. E... Fiquei tentando... Coloquei ele na tomada, só que eu fiquei estudando um tempão como que eu ia fazer aquilo. Eu mexia na tomada, eu lembro que eu estava brincando, porque eu estava brincando. Bom, na minha cabeça, era um tempão. Com a tomada. Com aquele prego na mão. Tentando colocar... Colocava ou não colocava ele na... Ali, né? Naquela tomada. E eu mexia dali, mexia daqui, olhava para ver se não tinha ninguém me olhando. Até que uma hora, eu peguei o prego e enfiei ele no interruptor. Morri! Gente... Eu me lembro como se tivesse sido agora. Eu tomei uma pancada... Pancada de Ludushock que eu levei. Tão forte, mas tão forte... Que eu fiquei abobada. A minha mãe fala que eu fiquei abobada uns três dias. Tipo catatônica. Eu lembro como se eu tivesse levado um soco por dentro. Como se tivesse vindo... É uma energia, lógico, né? Veio... De fora... Para dentro. Uma sensação muito estranha que não dá para explicar. E eu fiquei abobada com aquilo. Com aquela força, com aquela energia. Que me deu aquele chalavanco. Aquele soco por dentro. Tão forte, mas tão forte. Que me tirou a autonomia, vamos dizer assim. Que eu fiquei abobada. A sorte que eu não... Não aconteceu nada demais. Não me queimei. Não aconteceu nada assim. Mas esse foi um fato que eu me lembro. De quando eu era bem novinha. Já até comentei com a minha mãe, às vezes, né? E ela me perguntava como que eu lembrava disso. Se eu era tão novinha. Eu lembro de muitas coisas. Muitas coisas. Enfim, esse foi um dos fatos. E um outro fato também. Que eu me lembro. Que eu estava na beira de uma... Da estrada. Estava na beira. Um outro fato. Que eu me lembro que eu estava na beira da estrada. Com a minha irmã. E eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Eu tinha medo de gente. Tinha medo de pessoas. E a minha irmã já era totalmente o oposto de mim. Ela já era muito dada. Assim, muito... Muito por frente, assim. Não queria falar com as pessoas. E não estar perto das pessoas. Eu me lembro que passou um carro. Todo preto, assim. Vidro preto, escuro. E parou esse carro perto da minha irmã. E chamou ela. Dizendo que ia dar bala. Vem aqui. Eu vou dar uma balinha pra você. E nesse período, estava sumindo muita criança. Tinha muitas famílias reclamando. Que estava tendo seus filhos sequestrados. Estava sumindo muita criança naquele período. E o meu pai. Ele... Nesse lugar que a gente morava. O meu pai, ele cuidava... De um... Sítio. Ele cuidava de gado de outras pessoas. Então... Ele estava no alto do morro. Nessa estrada, onde a gente estava. Do outro lado era pra onde ficava a nossa casa. E do lado da estrada era um morro. E tinha uns bois lá. Acho que meu pai estava lá em cima. Pegando esses bois pra trazer de volta. Uma coisa assim. Não lembro bem. Só lembro do fato. E eu lembro que eu chamei minha irmã. Falei, vem pra cá. Vem pra cá. E ela não vinha. Minha irmã não me obedecia. Ela era muito pra frente. Ela... Tipo assim. Ela que mandava em mim. Então tudo que eu falava. Ela não dava ouvir. Não dava ouvir. O carro lá atrás. Ela parecia que era um camburão. Sei lá o que que era. Ela abriu as portas desse negócio. Sentou. E deu essa bala pra minha irmã. Eu me lembro assim. Eu não sei. Se a minha irmã me lembra de outro jeito. Meu pai. Eu não sei. Eu só sei que eu lembro assim. Estendeu a mão. E deu pra minha irmã uma bala. E me chamou também. Eu não quis ir. Porque eu estava com medo. Eu tinha medo de pessoas. Só sei que de repente o meu pai deu um grito. Um grito. O meu pai quando ele gritava. A voz dele ecoava longe. Desse um trovão. Sei lá. Eu me lembro assim. Ele deu um berro. Mas um berro tão grande. Chamando a minha irmã. Sai daí. Sai daí. E a minha irmã. Assustou. E saiu de perto. Acho que ela demorou um pouquinho. Não sei. Ele gritou algumas vezes. Sai daí logo. E essa mulher. Ela olhou. Não achava onde ele estava. Eu acho que ela ficou com medo. E entrou no carro e foi embora. A mulher foi embora. Como meu pai estava ali próximo. Ela não viu onde ele estava. E ele deu um grito tão alto. Tão alto. Que ela assustou. E foi embora. Esse foi um dos fatos, gente. E tem muitas histórias, gente. A minha infância. Não. A minha infância inteira. Aconteceram tantas coisas. Tantas coisas inusitadas. Que vocês não fazem ideia. Não fazem ideia. O meu decorrer. Aqui em Tapa com Maquiagem. Uma oportunidade. Eu vou contando as histórias para vocês. O meucorro. Um abraço. Fui瑰 que eu vou comentar. Até mais. Dois. Tchau, tchau. Ai, esse rímel borra muito. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí Então, esse foi o vídeo de hoje, um papo com maquiagem, alguns fatos sobre a minha infância de quando eu tinha 3 anos de idade, gente. Algumas de vocês aqui lembram de coisas que aconteceram com você, de quando você era bem novinha, praticamente saindo das fraldas, que eu me lembro de bastante, gente, bastante coisas. Então, esses fatos que eu contei foi apenas alguns, né? Algumas lembranças que eu tenho de quando eu era belezinha. Estava praticamente engatinhando. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, dicas aqui no canal e se inscrever para ajudar no engajamento aqui do meu canal, gente. Conto com a ajuda de vocês, que eu quero atingir um maior número de inscritos neste canal. Então, um beijo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.